Vira a chave desse carro de luxo Me pego sem rumo, seguindo o fluxo Eu vou pensando nos que correm por mim Tudo que me levava a sério são os que morrem por mim Que dor de cabeça, meu bom som Das ondas que vem em fã, são cargas de emoção As mulheres que bebem meu chandão Sou Johnny de Lincoln descarregando a Thompson As lembranças das ruas que andei só são Os olhares que me pedem atenção Mil vezes me vi indagando a questão Quantas madrugadas me restam, tensão Meu mano me aborda pra se explicar E me bajula como se eu fosse o dono da área por lá É muito fácil pra quem tá de fora julgar São fardos difíceis de carregar, pode apostar Preços que convêm, peças sem caixas Flores que mentem, vida é miragem Preços que convêm, peças sem caixas Flores que mentem, vida é miragem Eu vou ser gangsta igual o Snoop Dogg Saindo de um coffee shop, cantando X, Flow Z Fica o Dr. Dre e o Nate Dogg Seteiro no tipo Hitman, cabreiro no flip igual Redman Eu não sou um branco, nem o Eminem Eu sou o Ace, meu bem Querendo cash igual o Cash's Não sou rico igual o flip cent A Coca-Cola não é minha, mas eu quero uma Beyoncé To fuck the police Sem ter que pagar fiancé Esqueci a porra do prensado e só fumar o hashish ou punk Fazer os gringos me entender usando Google Translate Quero chocolate em dobro no meu Space Cake Pra Sonic Minaj dentro do quarto do Drake Ter mais Money Trees do que o mano Kendrick Mas como assim quem é o Kendrick? Só conheci o X Que já me cestou mais bolas do que o mano Magic Numa poltrona nas arábias Com a cash é tipo shake no Face Eu sou popular com três perfis, um fake Preços que convêm, peças sem caixas Flores que mentem, vida é miragem Preços que convêm, peças sem caixas Flores que mentem, vida é miragem Wings on the mind, GDS Minha gaga, Brahma, bitches I love bitches, yeah